Para fechar o primeiro semestre do ano letivo, as crianças do projeto Pilotão Mirim da Rony participaram do Dia Cultural do Mirim Cidadão. Cerca de 3 mil crianças que são assistidas pelo projeto, não só de Teresina, mas também do interior do estado, foram reunidas para o dia inteiro de atividades culturais. Esse evento, que é a segunda edição, é o segundo ano já do Dia Cultural da Família Mirim Cidadão, ele envolve os pais, os educadores sociais e as crianças e adolescentes através da cultura, da arte, da exposição de conhecimentos pedagógicos que eles aprenderam durante o semestre. Os pais estão satisfeitos com o desenvolvimento dos filhos dentro do projeto Pilotão Mirim. Ele era um pouco rebelde, era rebelde, mas ele agora está ótimo. Beleza mesmo, está ótimo. Anderson, de 9 anos, diz que quando crescer, quer ser um policial. E esse sonho despertou logo que iniciou no projeto Pilotão Mirim. O que eu passei vontade de participar no Pilotão Mirim, eu fiquei muito dedicado à minha vida, Pilotão Mirim. Eu me senti um novo homem, um novo menino. Para o secretário de Segurança, Fábio Abreu, idealizador do projeto Pilotão Mirim, é gratificante ver os bons resultados em cada criança. Nós iniciamos esse projeto aqui com 30 crianças e hoje nós chegarmos a 8 mil crianças, somados às 5 mil crianças da Polícia Militar, é algo assim que a gente, a responsabilidade é maior. Mas, acima de tudo, eu acho que o retorno, o prazer que a gente tem em ver crianças sendo atendidas por um projeto desse e saber que essas crianças, na nossa opinião, na nossa vontade, nós não vamos perdê-las para o mundo da violência, é mais gratificante ainda. Mara, de 8 anos, é portadora de síndrome de Down. Em nome do grupo dela, presenteou o secretário Fábio Abreu com um porta-retrato, que traz um tema de uma campanha de combate às drogas. Por isso que a gente observa o reconhecimento delas, a participação dessas crianças, o esforço que elas fazem, e é o que dá mais força a gente para continuar nessa luta, para expandir mais esse projeto, para que ele seja inclusivo, né, pessoas especiais, que participem. Nós temos pessoas que estão com deficiência auditiva, mas que mesmo assim a gente continua no projeto para que elas tenham essa interação com as demais crianças.